O novo projeto pedagógico da Secretaria de Educação. O ano letivo começou com muita polêmica. E todo mundo querendo entender melhor as mudanças no ensino da rede pública. Franci Rodrigues, explica pra gente. A Secretaria de Educação quer abolir o método de reprovação usado atualmente. Por isso criou o sistema de ciclos que prevê a progressão continuada. Na prática funciona da seguinte forma. Para o ensino fundamental, onde estão os estudantes da pré-adolescência, aqueles de 9 a 14 anos, e que vai do sexto ao nono ano, os alunos serão avaliados com frequência, mas sem o critério de aprovação. Só quando estiverem no terceiro ano, serão submetidos à avaliação que reprova ou não. Se não conseguirem nota suficiente para seguirem ao quarto ano, ficam reprovados. Será assim também quando for avaliado para avançar até o quinto ano. No ensino médio, haverá divisão de disciplinas. Por exemplo, nos seis primeiros meses, os estudantes vão cursar disciplinas das áreas de exatas. E no semestre seguinte, estudam as ciências humanas. A ideia é reduzir o volume de conteúdo, em vez de dez matérias de uma vez só, seis a cada semestre. Esse novo método tem outros recursos. Além de dar mais tempo para o estudante aprender, se ele tiver dificuldade em alguma disciplina, ganha aulas de reforço no horário contrário ao que ele frequenta a escola. O aluno tem a possibilidade de ter mais tempo para estudar um determinado número de disciplinas por semestre. Os alunos terão mais oportunidade de aprendizagem, porque esses alunos terão mais oportunidade de fazer as recuperações durante o semestre, durante o bimestre, e somente no final do ano que esse aluno será reprovado ou aprovado. Então ele tem um tempo maior para estudar. Alguns professores foram contra a novidade. A Associação de Pais e Alunos vê a mudança com preocupação. O novo sistema não traria grandes avanços para a educação pública. A mudança estaria diretamente ligada à melhoria na condição de trabalho. O que falta é melhorarmos a infraestrutura da escola. Falta darmos condições dignas de trabalho para os professores. Existem professores trabalhando na periferia que estão tendo risco da sua integridade física. Existem problemas sociais, problemas de drogas nas escolas, traficantes. Então nós precisamos também de segurança pública dentro das escolas. Precisamos definitivamente resolver o problema da infraestrutura das nossas escolas. Diante de tanta polêmica, o governador Agnello Queiroz determinou o adiamento da implantação desse novo método. Ao mesmo tempo, autorizou que algumas escolas desenvolvam projetos pilotos, usando essa mesma metodologia, a fim de testar antes de colocá-la em prática. Ao final do ano, haverá uma avaliação geral. E a partir daí, serão traçadas as metas para 2014. Eu sei, confuso, é confuso mesmo. É preciso uma prática, uma rotina para a gente ir explicando isso diariamente, aos poucos, para todo mundo entender a intenção no sistema de ensino público do DF, a intenção dessa mudança. Eu acho que o núcleo político do governo, do governo Agnello Queiroz, não vai admitir o desgaste político que foi o anúncio dessa forma, dessa mudança no sistema de ensino público do DF. Mas o desgaste foi grande demais, não é? Vem cá, Magrão! Oi, Magrão! Eu te amo, Magrão! Olha só, professor não gostou, aluno não entendeu nada, pai não gostou, conselho de educação viu, não gostou e votou contra. E o desgaste foi só aumentando, aumentando, aumentando. Veio o início do ano letivo, na prática, e agora o governador Agnello toma uma decisão prudente e de muito bom senso. Percebendo que não deu certo essa história de anunciar da maneira que foi anunciada. Dizendo, olha, vocês podem começar. Atenção, secretário de educação, o senhor pode começar o seu trabalho aí de mudança, disse o governador Agnello. Pode começar em algumas escolas, projeto piloto. Depois, no final desse semestre, a gente avalia, chamando o povo pra conversar, ouvindo os professores, ouvindo os diretores, ouvindo os alunos, ouvindo os pais. E aí sim, a gente coloca esse projeto pra funcionar de verdade. Muito bom senso do governador nesse momento, Até porque, se ele deixa esse trem aumentar mais do que aumentou, eu não sei o que seria, o que poderia acontecer nesse início de semestre letivo no ensino público do distrito.